MÚSICA Bala, hoje nóis tá na bala Já comprei catuaba Hoje vai ter vestia em a noite em casa Convoquei as taradas E se acabar na farra E a morena tá no meu nome Eu vou Sarrando minha piroca nela Eu tô acertando se brota na reta Nós mira que acerta e não acerta Leva pra casa o jeito Ai, vai ficar louca de catuaba Hoje nóis tá na bala Já comprei catuaba Hoje vai ter festia em a noite em casa Convoquei as taradas E se acabar na farra E a loira já tá no meu nome Eu vou Sarrando minha piroca nela Eu tô acertando se brota na reta Nós mira que acerta e não acerta Leva pra casa o jeito Vai, vai Fica louca de catuaba Fala, hoje nóis tá na bala Já comprei catuaba Hoje nóis tá na bala E hoje vai ter festia em a noite em casa Convoquei as taradas E se acabar na farra E se acabar na farra E a loira já tá no meu nome Eu vou Sarrando minha piroca nela Eu tô acertando se brota na reta Nós mira que acerta e não acerta Leva pra casa o jeito Vai, vai Vai, vai Fica louca de catuaba Fala, hoje nóis tá na bala Já comprei catuaba E hoje vai ter festia em a noite em casa Convoquei as taradas E se acabar na farra E a morena tá no meu nome Eu vou Sarrando minha piroca nela Eu tô acertando se brota na reta Nós mira que acerta e não acerta Leva pra casa o jeito Vai, vai ficar louca de catuaba Eita, é o DJ GBR Eita, é o DJ GBR